Música Il Sirio, autor Francesco de Gregory Resumo do canto Relato do navio Sirio que partiu do porto de Gênova rumo a América Navegava bem sobre as ondas O estribilho fala que para muita gente foi um fim miserável Em alto mar teve um acidente Quatro barcos acorrem em socorro Entre os náufragos os padres rezavam e davam a bênção Os pais davam o último beijo nos filhos falecidos e depois os viam serem jogados ao mar Esse é um dos trechos de Estela Alpina, um canto para a história Livro que está em vias de ser lançado aqui em Caxias do Sul Pelo historiador, escritor, jornalista Guilmar Quies Que nos brinda com a sua presença Os 40 anos foram completados em agosto de 2020 Só que a obra estava em vias de elaboração Então agora já estamos em vias dos 41 anos do Estela Alpina Senhor Quies, é uma honra tê-lo conosco aqui A satisfação é a honra toda nossa em Fábio participar desse programa E retornarmos à casa que a gente viu fisicamente nascer É, o senhor Quies para os mais desavisados Muitos que estão nos acompanhando já conhecem Mas acumula aqui uma larga folha de serviços prestados ao Legislativo Como jornalista, chefe de comunicação, diretor-geral, assessor de bancada partidária Olha, talvez devam ter aí uma ou duas funções no Parlamento Que o senhor não desempenhou Claro, vereador, não se elegeu o vereador Mas enfim, das funções administrativas aqui do quadro funcional O senhor desempenhou quase todas E é uma honra tê-lo conosco aqui E além de todo esse cabedal de tarefas O senhor também se dedicou Primeiro administrativamente ao grupo Estela Alpina E depois se tornou um dos integrantes do corpo de canto, digamos assim E nós explicaremos muito bem o decorrer dessa história E eu gostaria que o senhor já abrisse Dando uma noção de como que se deu a constituição de Estela Alpina Lá em meados dos anos 80 O nosso bate-papo aqui Antes das câmeras serem ligadas Digamos assim, não vai ao ar, obviamente Mas ali nós já vínhamos conversando Professor Queez No sentido da constituição de Estela Alpina Que ele se formaliza nos anos 80 Do século XX Mas já existiam apresentações Já ocorriam apresentações Eu gostaria que o senhor explicasse Detalhasse esse início do Estela Alpina Sim O Estela Alpina Teve seu início de vida, de existência Lá no, hoje, bairro São Virgílio da Sexta Légua Na comunidade E o pessoal se reunia esporadicamente Ou uma vez por semana também Para poder passar o tempo Jogar umas cartas e cantar algumas canções Isso como acontece normalmente Em muitas comunidades Mais no nosso interior Com o passar do tempo Os integrantes da época Cogitaram em formar um grupo permanente E aí, então Foi dado como o início Da atividade permanente Do grupo de canto Em agosto de 1980 Isso de fato E a partir daquela época Então o grupo já participou De encontros de corais De atividades religiosas Aquele tempo era muito reivindicado Como hoje Em atuação em cerimônias religiosas Casamento Bodas Festa de padroeiros Também em eventos fúnebres Em cerimônias de sepultamento Como acontece hoje E isso de 80 até 86 Em 1986 Surgiu a necessidade De a existência legal De direito O senhor fala de um CNPJ Isso, porque Para adquirir A propriedade Que hoje é sede da Estela Alpina Foi necessário Que ela tivesse Uma existência legal Para fins de transmissão Por intermédio de escritura Tinha que ter CNPJ E uma Uma existência De uma De uma associação Legalmente constituída Os integrantes Em algum momento Ambicionaram Viverem do Estela Alpina Quando o senhor fala Em formalizações E tal Imagino que isso também Sirva para o próprio Estela Alpina Se organizar financeiramente No sentido de ter Uma prestação de contas De se organizar Ah, vamos ter que adquirir Vou dar um exemplo aleatório Aqui, mas Instrumentos Ou consertar um instrumento Comprar um uniforme Nem é aquela situação De ganhar dinheiro Propriamente dito Mas, digamos assim Se auto sustentar Então vocês em algum momento Ambicionaram que o Estela Alpina Servisse para que os integrantes Vivessem dele Ou fica aquela situação Assim, cada um tem a sua vida Pessoal Trabalha E nas horas vagas Se apresenta Nós O Estela Alpina É evidente que tem necessidade De recursos financeiros Porque tem uma sede E tem compromissos A serem cumpridos Não há E nunca houve A preocupação De algum integrante Viver Ou ter vantagem financeira Com a existência Do Estela Alpina O propósito É cultuar As tradições italianas E fazer isso Por delitantismo Por passatempo Porque se gosta Esta situação Permanece até hoje É evidente que nós temos Compromissos financeiros E por isso Nós temos um quadro social Não é todo ele Mas uma boa parte Contribui com uma anuidade Que é fixada pela Assembleia Ou seja Ser autossustentável Ser autossustentável Existem participações nossas Em alguns eventos Que a gente solicita Alguma colaboração financeira Até para alimentar O nosso caixa Claro Além das anuidades Que a gente costuma cobrar O livro da conta Das primeiras formações Eu já vou pedir Que a nossa equipe Comece a passar Nós temos aqui As fotos Uma das primeiras formações É aberta Da esquerda Para a direita Por Bortolo Menegon Ângelo Perini Divino Pissaia E por aí afora Vão passando Aqui as primeiras dificuldades De organização Do próprio grupo Aí tem as eleições Das primeiras diretorias Como o senhor já deu Um Digamos assim Uma pista Um ampaçã Nesse sentido Então aqui Presidente Alziro Antônio Perini Secretário José De Moliner Sobrinho Tesoureiro Ângelo Menegol Então aqui Começa Estela Alpina A se organizar Do ponto de vista Burocrático Isso também Tem reflexo Nas próprias Apresentações Aqui já Uma foto Mais recente De julho De 2000 Na programação De um evento Em Jaraguá do Sul Em Santa Catarina Aqui temos Ainda O Perini Que é da primeira direção Está aqui Então Digamos assim Integrantes Com larga Longevidade E depois Vai acontecendo A A sucessão De diretorias Por óbvio O livro Dá conta Dessa Dessa cronologia E aqui A restauração Do prédio Que hoje É A sede Do Estela Alpina Que foi adquirida Em 87 E aí Na presidência Do René Perini Passou então A se ocupar Toda a estrutura Do Estela Alpina Digamos assim No chamado Casarão Estela Alpina Então Nessa nossa Toada De seguir A cronologia Do livro Se o senhor Quisesse ainda Acrescentar Algum ponto Das diretorias Eu procurei citar aqui E aí nós entraríamos Então na própria sede Como que se deu A constituição dela Sim Então O primeiro presidente Foi o Elzeiro Perini Depois na época Na gestão dele Foi adquirido O imóvel Depois veio o René Perini Que restaurou E deixou na situação Em que se encontra Com algumas pequenas mudanças Depois veio o Antenor Vieser Em seguida Veio a nossa Gestão Que continua Até agora Reeleitos Por duas Oportunidades Quando o senhor Fala a nossa gestão Nossa Que diga A diretoria atual A diretoria atual O senhor também estava Conosco Só para citar Hoje a diretoria atual Está composta Por nós Pelo Antenor Viesa Que foi presidente E hoje é vice O Felipe Marquiorio Que é nosso secretário E o Raimundo Sirena Que é o tesoureiro E o conselho fiscal É o Valmir Suzin O Alziro Perini O Natalício Gris Oscar Sartori O Jones Bertone E o Tarciso Reinaldi E o senhor tem qual função aí? De presidente De presidente Isso Até o mandato Da atual diretoria Vai até março Do ano que vem A diretoria é eleita De dois em dois anos E Com a preocupação Sempre de De manter Essa estrutura De se apresentar E cultuar As tradições italianas Nós Tivemos O pensamento De fazer o lançamento Do livro Em agosto Do ano passado Quando passaram Os 40 anos Mas com essa história Da pandemia Dificuldades que surgiram A gente adiou E vai estar sendo lançado Neste ano Por uma hora Por questões De dificuldades Durante a pandemia Claro E a constituição Da sede Aqui Que tem uma E um grande destaque A figura de José Andrés Responsável pela restauração Do prédio Até é interessante ver No relato Da composição Da diretoria A sua humildade Que o senhor citou Toda a diretoria E não se auto-citou Digamos Mas o senhor É o presidente atual Digamos assim Da gestão Do Estela Alpina Se pudéssemos Fazer essa divisão Eu gostaria então Dessa primeira colocação Porque é um marco Vocês constituem Uma sede Em meados Dos anos 80 Já na parte final Da década de 80 E permaneceu até hoje Imagino que ali Seja um marco De Estela Alpina Ser levado ainda mais A sério Digamos assim Sim Com todas as dificuldades Inerentes De manter uma estrutura Dessa Eu não tenho lembrança De algum grupo De canto Surgido assim Da forma Como nós surgimos Que tenha uma sede Própria Da forma Como nós Temos a nossa Isso é fruto De muito trabalho E muita dedicação De todos quantos Apreciam e formam A família Da Estela Alpina O casarão Foi adquirido Na verdade A parte do casarão De como se encontrava Na época Da aquisição em 87 E o terreno Sobre o qual O casarão está Com mais de seus 300 metros quadrados Foi uma doação Do Wilson Bortolini Não sem antes Consultar os seus Irmãos Para ver se ele Podia doar Porque ao mesmo Tempo A administração Do Alziro Perini Decidiu adquirir 3 mil metros Ao redor Do casarão Para ter Um espaço Amplo Para as necessidades De estacionamento E futuramente Até outra obra Essa sede Professor Que Ela é mais No sentido De vocês Se reunirem Ou ela também Está aberta ao público Cara agora Estamos num Cenário de pandemia Mas Em circunstâncias Normais Digamos assim A casa também Funciona para eventos Abertos ao público Digamos assim Pode haver uma Visitação aleatória Ou só quando Acontecem as Apresentações Como que funciona Normalmente Nós temos Em tempos normais Nós temos sempre A janta Na segunda Sexta-feira De cada mês Com convidados E quem queira participar Isso é programado Isso é programado Nós Vocês tem toda uma estrutura De palco Por isso que eu estou Perguntando como que se dá A participação do público Ah tem um evento programado Então aí São vendidos os ingressos Correto Ou feito Os convites E aí o público em geral Pode ter acesso De resto Seriam digamos assim Para os ensaios Para as reuniões Nós temos um ecônomo Que explora A parte Da culinária Quem quiser promover Algum evento De formatura De casamento De aniversário Tem que contatar O ecônomo O ecônomo Para programar Tem essa possibilidade Então o espaço Lá está disponível Para quem quiser Realizar algum evento Particular Onde fica exatamente? Fica lá na vila Antiga Vila Bortolini Depois da avenida França Tem uns postos De combustível Da obra esquerda Como quem vai lá Para São Virgílio Lá para o crematório Menos de um quilômetro Depois tem a A sede Aparece ela bem grande Lá Quem circula por lá Então é na Antiga vila Bortolini Hoje toda aquela área Pertence segundo A legislação Da Câmara de Vereadores Ao bairro São Virgílio Da Sexta Lega O prédio Então As nossas atividades São Programadas Para a segunda Sexta-feira De cada mês Com o Menarrosto Que é o prato Tradicional E Um dos mais Solicitados Aqui na região Mas não é fácil De encontrar Aqui em Caxias Nós então Mantemos as tradições Do Menarrosto E Com a apresentação Do grupo de canto A gente faz Três ou quatro canções No começo E três ou quatro canções Ao final do jantar O palco de vocês É relativamente novo O palco Suspenso Digamos assim Isso Foi feito Nesse local Onde está o palco Suspenso Que foi feito De metal Eu vou deixar Que foi feito de metal A inauguração Tinha uma soberana Uma embaixatriz Uma embaixatriz Aline Mesomo Correto Da última festa Ali foi deixado Um espaço Inclusive Com A altura Até o teto Do casarão Para ser implantado Um palco Com uma pipa Grande Era a ideia Só que Quando fomos Buscar informações Para adquirir Essa pipa Que tinha que ser Alguma coisa Um pouquinho Avantajada Porque tem que abrigar Todos os cantores Que são dez A doze E Essa pipa Teria que ser desmontada Montada no local Feito todas As adequações Necessárias Então Se tornaria muito Muito dispendioso E aí resolvemos Montar um palco Metálico Que serviu Está muito bem Temos que agradecê-lo Por não suportar Senhor Quezo Vamos dar agora Uma pausa Na abordagem De Estela Alpina Um canto Para a história A obra que pretende Contar os 40 anos De história Aqui da Do grupo Tradicional De Caxias do Sul E vamos de imediato Para as dicas Do autor Roda a vinheta Então as dicas Do autor Recebendo aqui O escritor Jornalista Historiador Guilmar Quies Professor Guilmar Eu vou pedir Que nessa pausa Digamos assim Na abordagem Do seu livro O senhor Compartilhe com quem Está nos acompanhando Agora Dicas de leitura Podem ser Autores desconhecidos Clássicos Enfim Quem está em casa Tem que correr atrás E ler também As dicas Que o senhor Vai dar agora Bem Eu vou dar uma dica Nessa época Que é muito pesada De As pessoas Alguns Estressando Porque eles têm Que guardar Repouso Forçado Uma dica Que é um livro Que existe Há muito tempo É do autor Júlio Verne Que é conhecido Pelas suas aventuras Que ele Soube Colocar nos livros Um capitão De 15 anos É uma maravilha Eu nos últimos 30 anos Já li 4 vezes Então é leve E é bom Atraente Eu quando adolescente Gostava muito É atraente E prende a gente Do começo ao fim É uma obra Que vale a pena Para quem quer Se bem mesmo Se distrair Eu estou lendo Um dos nove livros Da coleção Tapete Mágico Que também é muito antiga Da antiga editora Globo Esse tapete mágico Tem vários exemplares Sobre nós A natureza Maravilhas Do conhecimento humano Que então Explora todo O conhecimento humano A conquista Dos continentes Como é que foram Ocupados os continentes Na terra Nós e a natureza Tudo que existe Na natureza Ele dá um breve início Da situação E eu atualmente Estou lendo O volume Que trata sobre as artes Então Lá fala sobre as artes Iniciais Desde a pintura Que começou Com o preto E o vermelho As pinturas Do tempo Dos egípcios Dos assírios As influências Desse povo antigo Sobre as nossas Esculturas Quem esculpia Em pedra E em árvore Por que A transformação Das pinturas Do tempo Antes do cristianismo E depois do cristianismo Com as pinturas Nas catacumbas Iniciaram Aquelas pinturas Com as alterações Tentando esquecer As influências Que eles chamam Da era pagão Para a era do cristianismo Isso tudo está No livro Que a gente está lendo agora Mas É bom Quem encontrar Localizar Essa obra Tapete Mágico Tem muito livro Para conhecimento geral Olha aí que legal E assim Retornando então A abordagem Ao foco Do Café com Letras Desta semana Estela Alpina Um canto para a história Grupo que está em vias De completar 41 anos De existência E o livro Aqui se debruça Aos 40 anos A um marco De agosto De 2020 Nós dedicamos Boa parte Do programa A estruturação Do grupo A parte burocrática A constituição Das diretorias A última Diga-se de passagem Presidida pelo senhor Mandato que vai até 2022 E Professor Kies Nós temos a parte musical E aí eu gostaria De na parte musical Nós tratarmos Do grupo em si E depois Do seu envolvimento Com o grupo Que as pessoas Ah o Estela Alpina Então todo mundo canta Não é bem assim Existe toda uma organização Burocrática ali E que há o corpo de canto E aqueles que Ah circundam Digamos assim O grupo Dando estruturação Para ele Como o senhor explicou De forma muito detalhada No decorrer do programa Eu abri O nosso bate-papo aqui Com o canto Il Sírio De Francesco de Gregory Ah que tem aqui O resumo do canto E essa é uma toada Que o livro vai seguindo Na parte final De disponibilizar o canto Tal como ele é Em italiano Com o compositor E depois um resumo livre Em português Para aqueles mais interessados E aqui tinha um relato Enfim do navio Sírio Que partiu de Gênova Rumo à América E tal Aquele encontro Digamos assim De imigrantes Com a terra americana Digamos assim Aqui nós estamos falando Bem do início ainda Aqui é Fins da Idade Média A descoberta da América Propriamente dita Não é a imigração Italiana em si Então eu gostaria Que o senhor recuperasse Um pouco do histórico Desses cânticos Que servem de inspiração E que em última análise Dão todo o sentido De existência De trabalho Do Estela Alpino Sim, nós procuramos Cultuar e manter vivas As canções Especialmente aquelas Que os nossos avós E isso quando a gente Fala em nossos avós Especialmente os avós Dos integrantes do grupo Que ajudaram Ou transmitiram Verbalmente E com suas ações Os cantos Que a gente Costumava cantar Eu sou de uma época Lá do interior De Montenegro Quando nas roças Se ouvia as pessoas Cantar um hino italiano E o grupo Que estava trabalhando Mais distante Respondia Com outro canto italiano E isso era comum Aqui na região também Eu tenho parentes E amigos Que dizem sim A gente Embaixo dos parreirais Na safra da uva Cantar uma canção aqui E o vizinho Que colia a uva lá Com a turma dele Com os familiares Responderam a esses cantos Então essas canções Foram Mantidas E se procura No livro Fazer o registro Desses cantos Além de outros Que não são De todos Conhecidas A região Foi povoada Por imigrantes Italianos De várias Origens De vários Cantões Vamos dizer Da Itália Que antes Da unificação Tinha a cada qual O seu dialeto O seu estilo Sua maneira Era de falar E aqui O dialeto italiano Veio implantado Com a influência Dos vários Dialetos Que vieram de lá Hoje Há pouco tempo Foi lançado Parla Italiana Que é uma língua Que é conhecida É oficializada Pelo governo federal O ministério Da educação Reconhece O italian Como a segunda Língua oficial Mas nós temos Dentro Todos os cantos Que a gente Procurou Coligir Não foram todos Porque senão Precisaria Uma obra Gigantesca Mas esses Que mais Comumente Entoados Existem algumas Variações De letra Então Não se alterou A parte musical A letra Está de fato Em italiano Ou ela mescla Dialeto Alguns cantos São em italiano E a maioria São em dialeto Há uma mescla Há uma mescla Sim E aqueles Que acompanham mais Vão conseguir fazer A diferenciação Digamos assim Com certeza Mas genericamente Se diria Cantos Em italiano Em italiano Sim Correto Genericamente Que é o propósito De manter A cultura italiana Um guarda-chuva maior Isso E até Se me permite Só para uma homenagem Ao nosso O quadro De cantores Atual Que ultimamente Estão atuando Com os cantos Eu vou citar O nome deles todos Claro Vou dar uma lida Aqui na página 81 Que são O Natalício Gris O Mário Tissot O Vilmar Pasquale O Giovanni Negrini Que é o nosso Acordeonista É o único Jovem do coral Que tem em torno De 20 anos Os restantes Têm bastante juventude Acumulada O Alziro Perini Ou os outros Que dá certo tarde O Alziro Perini O Raimundo Sirena A nossa pessoa O Jonas Bertone E o Tarciso Rinaldi E o Luiz Pistori Que se incorporou Nos últimos meses No grupo Então as pessoas São Assim Já com bastante Vivência Para ter conhecimento Do Espírito Os integrantes Se dedicam Eminentemente Ao canto Sim Ao canto Nós temos Ensaio Todas as quartas-feiras No nosso casarão Na nossa sede E através O canto É o Em nenhum momento Vocês recorrem A alguém Que faça percussão Um instrumental Ou Uma Trilha de fundo Não Não Nós É o canto puro É interessante Ressaltar Lá no início Quando surgiu O grupo de canto Surgiu a capela Sem acompanhamento musical Sem instrumento E Depois foi introduzido O violão E acordeão Hoje nós estamos Só com acordeão Mas Nos locais Onde a gente se apresenta Salvo Estrutura montada Para encontro de corais É Por isso que eu perguntei Para ter essa diferenciação Sim Nós sempre Se vamos nos apresentar Sozinhos Como Apresentar Numa cerimônia religiosa Sem instrumental Sem Sem Equipamento Vamos com a nossa Acordeão Com o acordeonista Mas sem equipamento De são A gente Porque o pessoal Como eu Sempre comento Nós não guardamos Muito estilo Clássico Musical Com vozes Rebuscadas Com orientação Técnica O nosso canto É de peito aberto Como se fosse Aquele canto De bodega Antigamente Ou seja Sem microfonia Sem microfonia Exige Exige Digamos assim Um cuidado Com a voz Claro Preparo Porque Por favor Eu pergunto isso Professor Quez Pelo seguinte Ao assistir A apresentação De vocês As apresentações Por aí afora Muitas vezes Vocês estão em conjunto Com outros grupos Enfim Então eu fico pensando Peraí Esse instrumental O acordeonista Ou uma percussão Ele vem junto Com o Estela Alpina Ou eles se agregaram Ali naquela circunstância Por isso que eu Eu fiz esse questionamento De forma bem leiga Mesmo tendo lido o livro Mas achei interessante Pontuar isso E tem diferenças Sim Tem diferenças Então normalmente Quando vê O grupo maior Intercalado Com os outros É Por isso que eu perguntei É a companhia Que a gente também É de muito agrado Para nós E a apresentação A capela Como o senhor falou Que em alguns momentos Acontecia Ela ainda se dá Também Sem acompanhamento Algum De instrumental Ou vocês evitam Não Evitar Nós não evitamos Quando houver necessidade Nós praticamos a capela Com um detalhe A gente precisa ensaiar Mais Quando a gente Prever Que há necessidade De cantar a capela Porque a situação É diferente Vai segurar só no canto Claro Porque o instrumento musical Praticamente puxa O grupo A gente cantar E no canto A capela É uma coisa Que Vamos dizer assim A responsabilidade De não destoar É maior Não E segurar Segurar Claro Sim E o conjunto É diferente Professor Kies Quando o entrevistado É bom O tempo voa E nós já Ultrapassamos O nosso tempo Aqui Dedicado A detalhar O histórico E até A prática Já O senhor aqui Está dando dicas De como Proceder Nas apresentações De canto Do nosso Nossa Estela O que eu peço O que eu peço O que eu peço Cultiva Cultiva Seus hábitos Seus costumes Nós Nós seremos Fortes Fortes e valentes Da Serra Gaúcha Da Serra Gaúcha E do Brasil Como um todo Se pudermos Colocarmos Assim E como sempre Também convidamos A todos Que continuem Acompanhando A nossa programação Até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto